Galera, esse vídeo tá muito mais longo e muito mais legal, galera, mas infelizmente comprou a gravação por algum motivo, deve ter alguma coisa a ver com eu ter gravado a 200 FPS, porém, agora eu vou mostrar pra vocês uma gameplay com algumas partidas aí comparando 60 e 200 FPS, beleza galera? Fica com o vídeo, espero que gostem, deixa o like, não esquece e fui! Bora lá, galera, vamos lá, vamos pegar aqui nossos itens, nossas coisinhas aqui, bora lá, peitoralzinho, calça, speed, peitoral a gente já tem, né, do kit, então a gente não precisa muito, então não tem problema, eu só peguei por pegar mesmo e agora a gente taca lá pro meio esse daqui, equipa esse peitoral, essa calça mais forte, ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui, tipo, uma jurubéiazinha, né, cara, uma jurubéiazinha, só queria um peitoralzinho também, né, um peitoralzinho ia ser bom, tá apertando o S que é errado de novo, opa, o cara veio pra cá, pegar ele aqui, tranquilo, comer isso daqui, porque tem um cara aqui, só espero que esse cara não tenha pego, tipo, mano, flor da vida, alguma coisa, tipo, muito, muito boa, mano. Nossa, o cara errou o pulo, o cara errou o pulo, cara, que coisa triste, foi muito triste aquilo dali, deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui, eu peguei capacete, beleza, tranquilo, peguei capacete, vamos equipar esse capacete, vamos ver se eu tenho uma sharpness maior do que sharpness 2, mas acho que não. Então, vamos subir aqui então, galera, que eu nunca subi aqui nesse mapa, vamos ver se tem algum baúzinho aqui, não tem nada mesmo, beleza, não tem, vamos ver se tem um arco melhor aqui, power 1 mesmo, é, bom. Ah, o cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui, já subiu tomando muito, muito dano, meu amigo, já subiu tomando muito dano. Nossa, o cara nem viu o que aconteceu, meu Deus do céu, tem um cara aqui, concentra, Gold, concentra, calma, 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 concentra, concentra, beleza, galera, é nóis, tamo junto, velho, a gente só tá ganhando esse vídeo, velho. Beleza, galera, avisei que eu tô gravando pra não tirar print, então bora lá, vamos continuar aqui a gameplay, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, vamos tacar esse pedizinho aqui rapidão pro Mano Ghost, beleza, já tamo aqui no meio, vamos pegar esse daqui e vazar pro meio, opa, vamos lá, cadê? Ok, meu enderpearl não funcionou, beleza, tamo aqui já, vamos pegar aqui nossa golden applezinha e vamos equipar nossas coisas aqui, velho, mais fortes, tranquilo, vamos pro meio agora. Mano, tá complicado, tá complicado, vamos lá, quer dizer, não tá complicado, tá de boa, tô no meio aqui, não tô vendo ninguém no meio ainda, incrivelmente, porque, pô, não é tão difícil vir pro meio quanto parece, eu acho que é muito fácil na verdade, é, deixa eu ver se eu consigo pegar os baús aqui do meio também, porque eu queria uma flor da vida, queria alguma coisa legal assim, pra ficar legal no vídeo, mano, mas não tô achando mais flor da vida, não tô, não tô conseguindo mais achar flor da vida, sharpness 2, vamos pegar aqui a espada sharpness 2, vamos ver se a gente consegue pegar aquele cara ali, tacar regenzinha, tranquilo, subir aqui, ah, o baú fica em cima do, nossa, que isso, cara, que isso, mano, aquele cara ali tava muito de alguma coisa, não é possível. Pera lá, galera, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, então, vamos ver se a gente consegue ganhar e fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, mano, nossa, velho, caramba, a velocidade que eu peguei os itens do baú agora foi muito triste, foi muito triste, galera, mas é normal, normal, aquecimento, flor da vida, flor da vida, peguei flor da vida, vamos lá, vamos usar isso aqui, vamos lá, opa, o cara não conseguiu me dar dano enquanto eu tava usando flor da vida, pelo jeito. Mas tudo bem, consegui fugir aqui, vamos tacar fire resistance também, vamos equipar aqui nosso peitoralzinho mais forte, protection 2, tranquilo. Mano, tô com a flor da vida, finalmente, eu acho que essa parte daqui é nossa, eu acho porque flor da vida é muito OP, velho, de verdade, flor da vida é muito roubada. Opa, mas tem um cara bem forte ali também, vamos não vacilar com esse cara, vamos pegar aqui as coisas mais fortes que a gente consegue equipar, já pra conseguir combater com esse cara de frente a frente, de mano a mano, cara. Vamos pegar esse cara aqui, então, tô com a flor da vida, né, cara, então tô com muito mais vida que esse cara, eu posso bater nele por muito tempo antes de precisar usar a golden apple de novo, ele vai fugir provavelmente porque ele tem enderpearl, todo mundo que vem aqui pro meio já essas horas tá cheio de enderpearl já, então só deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui de bom pra mim, galera. Beleza, galera, o cara tá ali em cima da árvore, provavelmente eu não sei o que ele vai fazer, mano, ah, desceu, desceu, vai vir pra batalha, não posso print, tô rec, tô sem print, por favor, tô rec, já avisei várias e várias vezes, galera, mas a galera continua pedindo print, aí eu tenho que parar o meu PVP pra falar que eu não posso print, galera, não pode fazer um negócio desse comigo, galera, senão não fica, senão não tem vídeo, galera, senão não tem vídeo pra vocês, não pode fazer um negócio desse comigo, vambora, vamos pegar esse cara aqui, vamos ver o que consegue fazer, vamos só botar enderpearl, taca, aperta S, que gosto, pelo amor de Deus, ai meu Deus do céu, esse teclado do Diniz me trollando, nossa, por que eu tô com uma espada muito fraca batendo nele? Mas por que que eu vou ganhar um PVP com uma espada muito fraca também? Porque eu tô com flor da vida, né, senão eu não estaria ganhando esse PVP, não. Ele vai fugir, ele vai fugir, serão, serão que o cara veio pro PVP bonitão e vai fugir no final. Não, não, aí não pode, aí não pode fugir no final, não. Ô, ele morreu, beleza, tranquilo, galera. O cara morreu, velho, morreu sozinho porque eu não quis morrer no PVP, isso sim é vergonha, cara, isso sim é vergonha, calma aí. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar uma espada sharpness 2 aqui, porque sinceramente eu tava jogando com uma espada fraca contra o cara, achando que eu tava com uma espada de sharpness e não tava, né, cara, bora pro próximo aqui, falta só mais dois, tem que esperar pra usar a bolsa, tá, tá pra cá o cara, velho. O cara tá aqui em cima, velho, você não tá aqui em cima não, né, o cara não tá aqui em cima, não é possível. Não, 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 eu duvido, 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 não posso tirar print, galera, eu não tirei print com ninguém, vai ser muito injusto se eu tirar print, de verdade, vai ser muito injusto com a galera que já morreu, então eu não vou tirar print, de verdade, vou continuar sem print até o final, mas eu só não tiro print quando eu tô gravando, galera, porque sinceramente vocês tão aparecendo no vídeo, tá ligado, tô tipo, pra mim já é bem legal pra vocês o que tá acontecendo, mas tudo bem, beleza, achei o cara, vamos pegar o cara ali então, porque ele tá sozinho, não tem muito o que ele fazer não, foi mal, galera, foi mal, cara, não posso tirar print, amo você, sou seu maior fã, Ghost, muito obrigado, meu mano, muito obrigado, meu mano, mano, o Biel, salve pra você no vídeo, cara, já vou mandar um salve pra você, porque eu não tô tirando print, não quer dizer que eu não posso mandar salve, né, cara, vambora, 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 deixa ver o que eu consigo fazer aqui com esse último cara, galera, que só falta um cara, bora pra ele então, que a gente mata ele rapidão e tá sem armadura também, salve, meu mano, GK, mano, tamo junto, mano, obrigado pelas plaquinhas, obrigado pelo salve, desculpa que eu não posso tirar print, cara, mas salve pra você, mano, tamo junto, cara, é nóis. Galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like aí, galera, comenta, tamo junto e falou.